PENSO EM VOCÊ Mesmo sem querer Quantos dias, quantas horas pra te ver Nem dormindo eu consigo te esquecer Rezo pra chegar domingo Louco pra te ver, sorrindo Cheia de amor pra dar Pronta pra me namorar Nosso amor é bom demais Que lindo Dói esta saudade de você Que vontade de te ver Amor Dói Não posso mais viver assim Sem você perto de mim Amor PENSO EM VOCÊ Mesmo sem querer Quanto dias, quantas horas pra te ver Nem dormindo eu consigo te esquecer Rezo pra chegar domingo Rezo pra chegar domingo Louco pra te ver, sorrindo Cheia de amor pra dar Pronta pra me namorar Nosso amor é bom demais Que lindo Dói 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 Esta saudade de você Que vontade de te ver Amor Dói Não posso mais viver assim Sem você perto de mim Amor Dói Dói Esta saudade de você Que vontade de te ver Que vontade de te ver Amor Dói Não posso mais viver assim Sem você perto de mim Amor Dói Esta saudade de você